Você sabe o que deve escrever na estrutura de cada parágrafo da redação? Não? Já teve dúvida? Então vem comigo! Oi, Redaunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português de redação aqui do Redação Online e hoje eu vou te mostrar uma estrutura muito legal para cada um dos parágrafos da redação. Aproveita que você está aqui comigo agora, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque tem muito vídeo legal para você, muita coisa boa para que você chegue junto comigo. Vamos chegar juntinho aí na nossa redação Nota 1000. Já aproveita, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo também que tem muitos outros vídeos importantíssimos para que você chegue na nossa Nota 1000 juntinhos. Então vamos lá! Vamos pensar no quê? Estrutura de cada parágrafo. Você já sabe que existe a estrutura básica da redação e que eu sempre indico para você que tenha quatro parágrafos. Pois é, um de introdução, dois de desenvolvimento e um terceiro de conclusão com a proposta de ter invenção. Agora eu quero te ajudar o que colocar em cada um desses parágrafos. A primeira estrutura é a da introdução. Olha só, eu indico que você divida a estrutura da introdução em três partes, tá? A primeira, abra sua redação com repertório. Você pode citar um filme, uma série, um livro, eu gosto muito disso, tá? Inclusive tem vídeo aqui só sobre citações e também tem um sobre a introdução perfeita. Mas nessa estrutura, a gente vai adotar que você coloque na sua introdução um repertório, tá? Então você vai começar citando um filme, um livro, fazendo uma alusão histórica. Chai, eu não lembrei de nada, de filme, de livro, de série, não consegui conectar. Bom, pode ser um fato histórico, pode ser um acontecimento. Não tem problema. O segundo item da introdução, eu quero que você coloque o tema. Então você vai parafrasear o tema. Poxa, eu já abri com uma alusão histórica, com uma citação, com uma referência, que é o meu repertório. Depois eu vou parafrasear o tema. Chai, eu esqueci o que é parafrasear o tema. Deixa eu te lembrar, é você escrever o tema que o Enem te deu em outras palavras. É uma retomadinha que você faz aí. E depois disso, você coloca dois problemas que são decorrentes da temática que o Enem te deu. Então divide a sua introdução em três partes. Abre com o repertório, fala sobre o tema e depois traz duas problemáticas. Dessa maneira, você vai conseguir seguir uma linha de raciocínio, não vai impedir o tema, não vai tangenciar e também não vai sair escrevendo aí um monte de besteira na introdução. Então, essa estrutura não é uma estrutura coringa. Uma estrutura coringa é bem diferente, é quando eu te dou as palavras para colocar e isso não é legal. Mas ela funciona muito bem porque você tem um direcionamento do seu pensamento e também te ajuda a planejar o que você vai escrever. Agora, a estrutura do desenvolvimento. Na estrutura do desenvolvimento, em cada parágrafo, nós vamos pensar juntos aqui em quatro itens. O primeiro é começar com um conectivo, que poderia ser, por exemplo, em primeiro lugar. Isso no seu parágrafo 1 de desenvolvimento. No item 2 do seu parágrafo do desenvolvimento, eu quero que você apresente um repertório sociocultural. Então, você vai precisar trazer algo da história para se ligar com o repertório que você já colocou lá na introdução e também para demonstrar que você sabe em que momentos o que foi falado faz diferença no Brasil, na história do Brasil. O terceiro item do desenvolvimento é que você retome o tema. Então, você conectou, você colocou um repertório, você novamente mencionou a respeito do tema. E, por fim, o quarto elemento do desenvolvimento é que você coloca os argumentos mais o ponto de vista. Então, você vai provar com os argumentos que o que você pensa faz sentido, que está provado na história, que tem acontecimentos e que você está falando uma coisa correta, que faz sentido. E aí, você pode tranquilamente apresentar o seu ponto de vista. Shai, posso utilizar esses quatro elementos para fazer o meu desenvolvimento 2, o meu segundo parágrafo de desenvolvimento? Sim, só cuida porque daí você não vai mais utilizar o conectivo em primeiro lugar. Você pode utilizar um ademais ou até um mas também. Agora, a conclusão. Olha só, na conclusão, apesar dela ser a última coisa que você escreve, ela é grandinha. Pensa assim, ó. A última coisa que o seu corretor vai ler antes de dar a sua nota é a conclusão. Então, na conclusão, você tem que mandar muito bem. Para começar, o primeiro item da conclusão, eu digo que você apresente uma proposta de intervenção. Então, você apresenta o que tem que ser feito. Depois, você vai dizer quem tem que fazer, certo? E aí, você lembra dos GOMIFs? Governos, ONGs, Ministério, Escola, Família, tá? Bom, apresentou o que deve ser feito, apresentou quem, você apresenta uma ação. Como aquilo deve ser feito? Afinal, tudo tem que fazer sentido. A sua proposta tem que conseguir ser aplicada. Então, você diz o que tem que ser feito, você diz quem vai fazer, quem vai lá e vai resolver o problema. Mas você também precisa mostrar a sua inteligência e capacidade de resolução para dizer como aquilo vai ser feito. Não é só que vai ser feito, é também como vai ser feito. Isso é muito importante. Não pode deixar de fazer. Para terminar, você vai ter que dar um meio para aquilo, tá? Bom, você tem uma ação, mas você tem que detalhar melhor, que vai se juntar aí com outro elemento, que é o detalhamento desta ação. Então, é só depois, então, você finalizar. Então, não esqueça, você vai falar uma proposta, você vai dizer quem, você vai dizer a ação, por que meio aquilo pode acontecer e vai detalhar para só, então, você finalizar. Isso é muito importante, tá bom? Então, toda essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão são importantes para que você treine a sua redação. Eu quero que você treine redação, eu quero que você pense redação e pense como o corretor da redação vai corrigir a sua redação. Por isso, é tão importante você estar aqui conosco e mais importante ainda, escreveu, corrigiu, correção, correção, correção. Por quê? É com a correção que eu sei o quanto a sua nota está alta, baixa e o que você precisa melhorar. Não adianta fazer redação se você não corrigir, nós não vamos conseguir saber o que melhorar. Então, se liga aí, a nossa plataforma de correção, Redação Online, tem as melhores correções e lá você consegue treinar até atingir a perfeição e a gente chegar juntinho aí na nota mil. Meus amores, obrigada por ter ficado aqui comigo, te espero no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.